A gente deixa aí, tá bom? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o povo do Piauí, finalmente, teve uma grande notícia e tenho que comemorar. Inaugurou-se na região de São João do Piauí, mais precisamente no município de Ribeira, um parque de energia solar que é considerado o maior da América do Sul. Assim, gerando energia que, ao terminar todo o projeto, será equivalente às maiores usinas hidrelétricas do Brasil. É um investimento totalmente privado. Mas isso não tira o mérito do governo do Estado, porque, ao invés de dificultar, facilitou. E o Piauí vai poder usufruir desta grande conquista. Eu digo isso no momento em que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o projeto de minha autoria, que cria ROEAC para os municípios, aonde estão instaladas usinas de produção de energia eólica e solar, como é o caso dessa que acabei de registrar, esse parque de energia solar, no município de Ribeira. Um grupo de lobistas, que é uma coisa horrível, meus caros deputados, aqui nesta casa, o lobismo descarado, que circula livremente pelos corredores, enganando. Eu lembro que esses mesmos lobistas venderam a doce ilusão de que, se essa casa aprovasse a possibilidade de cobrança de bagagem aos passageiros de avião, ela ia baixar, senhora presidente. Passou. Não baixou. E o que é mais grave, além de aumentar, criou-se o desconforto da briga dentro dos aviões que todo mundo agora quer viajar com bagagem de mão. Todo voo agora tem um tumulto. Os lobistas cumpriram o seu papel e ganharam a sua parte. Agora estão tentando prejudicar os interesses dos estados produtores de energia, principalmente dos municípios. Esse roeto não vai aumentar a tarifa de maneira nenhuma, como os lobistas estão tentando vender. Vai diminuir um pouco, e é justo, o lucro dos produtores. Aliás, nós não estamos aqui para defender o produtor. Nós estamos aqui para defender o consumidor e defender o município. No momento em que os municípios estão passando por graves dificuldades. Essa, talvez, seja uma das portas de saída para se começar a comemorar o início da independência desses municípios. Não sei porquê criou-se tanta polêmica com relação a isso, a ponto de se dizer que a intenção era engarrafar ar, vento. Não. Nós vamos cobrar pela instalação das placas na energia solar e dos cataventos na energia eólica. É justo. não é possível que o município que muitas vezes segue um pouco da sua beleza natural com essas placas e com esses cataventos não tenha direito a o sufruir. Até porque na energia convencional cobra-se pela instalação da portiação das grandes torres que passam nas propriedades alheias. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque a sofisticação do lobismo veio com sotaque argentino. Não sei porquê. Não tenho nada contra. Apenas estou fazendo esse resisto. Até o cidadão me disse que mora 15 anos no Brasil e que tem filhos brasileiros. Mas era melhor que esse lobby primeiro fosse regulamentado. O lobby no Brasil precisa de regulamentação. Tem um projeto aí do senador Marco Maciel que tramita engavetado pela burocracia das duas casas que já deveria ter sido resolvido. Para a gente evitar esses lobbyistas que tomam intimidade com a gente aqui não só no plenário mas nos restaurantes deputado Ed que a gente frequenta. É fácil reconhecer o lobbyista. cabelo bem penteado terno bem cortado um lenço saindo do bolso da lapela uma pasta brilhando e eles tomando intimidade com a gente. Eles quando nos procuram sabem da nossa vida lembram de fato mais do que nós e no meio da conversa vem a facada muitas vezes desonesta. eu acho que o lobby deve ser urgentemente regulamentado no Brasil para que a gente tenha condições de discutir algo que não seja legal. Atividade de lobbyista sendo ilegal nós parlamentares desse mundo de hoje que vivemos já iniciamos com a conversa que não é uma conversa correta. Portanto eu faço esse apelo para a regulamentação do lobby. Agora enquanto isso não acontece que nós ajudemos na Comissão de Constituição e Justiça o mais rápido possível a aprovar esse projeto de criação dos royalties sobre as áreas onde estão instaladas parques de energia eólica e energia solar. Muito obrigado senhor presidente e acho que feito isso nós iremos avançar no sentido de darmos autonomia a estados e municípios. Muito obrigado.